Quero que você sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de liber e de chorando Que você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de liber e de chorando Que você me desse o seu amor Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você